Muitos falam pra mim parar de gravar, mas o que que acontece gente? Se eu parar de gravar, eu vou ficar isolado. Muitos falam por que você não trabalha, porque eu sinto mal no serviço. Vou trabalhar, me dá taquicardia, eu começo a passar mal. Eu gosto de cantar, tocar, então meu gatinho, eu gosto de mostrar meu gatinho, eu tenho o outro, só que o outro, tá lá na casa do meu irmão, que é vizinho aqui. E esse aqui é meu companheiro agora, eu sou amigo. Onde que eu tô, é muito lindo, né gente? Eu vou tocar aqui, música aqui. Quem puder se inscrever no canal, dá um like, valeu. Se fosse, eu vou tocar aqui. Tirei de ouvido.